Ombinha A querida Elisa Se ainda vives sozinha Nem que eu fique sem camisa Volta outra vez a ser minha E se amas mais algum Nisso não há desavença É mais um ou menos um A mínima faz diferença Pode até ser bem melhor O negócio Pois dá bem mais legalia O que importa meu amor ter mais um sócio Se é para pôr a escrita em dia Não se importa como vês Este homem que te ama Façam todos Vem tu mais ele que os três Acabemos na mesma cama De haver pega Oh discussão Não precisas ter receio Porque isto é só uma questão De dormires sempre no meio E até para não dar-se alçada Vamos isto repartir Para mim virás-te acordada Depois para outra dormir Metadinha do teu corpo é meu E a outra metade é dele Para as meiguices e carinhos sou eu Para os vestidinhos é ele Tudo bem visto por fim Não terás impertinência Aguenta Aguenta Numa sociedade assim Nunca pode haver falência Ai se não É tudo bem visto por fim Não terás impertinência Aguenta Só foi ela de incontinência Numa sociedade assim Nunca pode haver falência É feliz Isto está a Estela É tudo bem visto por fim 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 É tudo bem visto por fim